Olá, boa tarde, seja sempre muito bem-vindo à nossa Cozinha do Atual. E para alegrar toda a família, um frango com creme de milho simplesmente fantástico. Ingredientes na nossa bancada é sempre fácil, a nossa proposta do programa, né? Dar as dicas com ingredientes do dia a dia, mas que dê um toque especial e a facilidade para você poder fazer em casa. Bom, aqui eu tenho um franguinho bem saboroso, nós vamos colocar na panela. São iscas de filé de frango, você pode fazer também com coxa e sobrecoxa. Aí, nesse caso, você vai precisar de deixar um tempo maior na panela. Nós vamos temperar esse frango com um pouquinho de colorau para dar, como é que se diz, uma corzinha bem bonita. Vamos colocar mostarda, que dá um toque picante e também vai dar uma cor bem legal para esse frango. Alho, alho cru, já cortadinho, um pouquinho de pimenta do reino. Ter um moedor desse em casa, hoje em dia, é muito fácil, viu, gente? Não tem dificuldade. E sal? O sal, esses dias eu aprendi com um chefe muito legal, o nome dele é Matheus Vilas Boas, e ele falou que a gente faz isso com sal para o sal não ficar sempre assim um tufo no lugar só. Você pega com a colher, aí você vai fazendo assim, ele não espalha. Então, por isso que a gente faz com a mão e joga para ficar bem distribuído. Está vendo? São pequenas coisas do dia a dia que a gente até costuma fazer, mas a gente não sabe porquê. Então, bem temperado. O ideal é que a gente deixe esse frango marinando nesse tempero por um tempo, pelo menos uns 20, 30 minutos, para ele ficar bem saboroso. Como o nosso tempo aqui é curto, nós vamos já incrementar na panela. Mas em casa você pode deixar um tempinho a mais ele marinando. Até se você quiser dar um gostinho de vinho branco, um vinho branco seco também assim, um pouquinho, só para ele ficar em imersão, fica também bem delicioso. Eu já tenho aqui um azeite mais ou menos quente, vou esperar esquentar mais um pouquinho. Já ligando a outra panela, porque eu vou colocar o frango aqui e vou dourar uma cebola aqui nesta outra panela. Então, vamos fazer duas coisas de uma vez só. Já vou deixar a cebola dourar. E aqui, que vai demorar um tempinho. E aqui eu já coloco o nosso frango para dar uma fritada. Ele não precisa ficar muito cozido, porque ainda vai para o forno. Então, ó. Assim. Vamos fritar um pouquinho esses filés, para depois distribuir aqui em cima de um refratário, que já está reservado. Enquanto o frango cozinha e dá uma fritada e a cebola também dá aquela dourada, eu gosto da cebola bem douradinha. Vou até colocar um pouquinho mais de azeite, porque fica mais suculenta. Nós vamos fazer o creme, porque eu vou colocar depois para cozinhar junto com a cebola. O creme aqui no liquidificador, nós vamos colocar leite. A quantidade de leite que pedimos na receita. Milho verde. Uma latinha de milho verde. Aqui eu tenho, pode ser creme de milho verde. Você encontra de várias marcas, onde fica a sopa de cebola, o creme de cebola. Então, aqui, creme de milho verde. E manteiga. Vamos bater tudo no liquidificador, para levar para o cozimento. Vamos lá. Pronto. Depois de bater o creme, aqui onde a cebola está dourando, e o frango fritando ainda, e aquele cozimento rápido, eu vou misturar todo o creme aqui na cebola. E aí, nós vamos esperar ele ficar bem cremoso. Não precisa colocar sal, porque o creme de milho já tem o sal necessário para dar o sabor que a gente precisa. Enquanto isso, o frango vai entrando, pegando o ponto que a gente precisa. Passe de mágica. O frango já está cozidinho, fritinho. Aí, para deixar com você mais água na boca, nós vamos colocar, assim, umas colheradas de requeijão. Nesse caso, você pode usar um requeijão light, se quiser. Olha que espetáculo. Só nas colheradas. Pode deixar que ele se encarrega de derreter e ficar, assim, bem cremoso por cima. E vamos colocar também, vou puxar um pouquinho para cá, o creme de milho. Tudo aquilo que nós batemos no liquidificador, vamos levar todo para cima do nosso franguinho. Nossa, gente, o cheiro. Esses dias eu recebi um e-mail. Ah, Luciana, você fala que se televisão tivesse cheiro, a gente ia ficar com água na boca. Mais ainda. Mas faz em casa, né? São ingredientes fáceis, práticos, do nosso dia a dia. A gente só dá aquela incrementada especial. Depois disso, o queijo parmesão ralado. É legal, eu gosto sempre de falar para usar o queijo parmesão ralado fresco, porque ele não é muito salgado. Aquele de pacotinho, você pode usar, mas evite e coloque um, assim, bem fresquinho. Aquele é bem salgado. Então, você vai ter que tomar bastante cuidado na hora de salgar até os outros ingredientes. Feito isso, nós vamos levar um pouquinho para o forno. Vai criar aquela casquinha crocante por cima, gratinada. E pronto, você já tem uma refeição, um arrozinho branco. Já está de bom tamanho. Está gostando da ideia? Então, entre também no nosso site, que é o atual.tv.br. Daqui a pouquinho, nós vamos começar a fazer várias receitas para o Natal. O pessoal já está pedindo pela internet. É claro que a gente está fazendo uma programação bem legal para o seu Natal em casa. São mais de 900 receitas à sua disposição. Todas com foto. Pode apostar que dá certo. Daqui a pouquinho, então, eu volto com a receita prontinha, já na mesa, para você aproveitar. Já, já eu estou de volta. O atual está de volta. E o assunto agora, vamos ver se você vai descobrir. Pois é, gente, já estamos no Natal. E a nossa artesã, Norma Silva, vai dar altas dicas. Que bom tê-la aqui novamente, Norma, depois de tanto tempo. Prazer é meu, Luciana. Que bom, Natal está no ar. Guirlandas, brilhos, fitas. É verdade. Época muito boa, né? Eu amo de paixão. Acho uma época super bonita. Uma época colorida, né? E de muito amor, é a minha opinião. As pessoas ficam mais, assim... Mais sensíveis, né? Eu acho. Exatamente. E vendo essas gracinhas aqui, né? Tudo tão bonito, com as cores tão atrativas. Sempre tem novidade para o Natal, não tem? Sempre. Todo ano. Você sempre pensa que já se esgotou e todo ano é uma coisinha, outra. Sempre, né? É verdade. Esses dias eu passei por uma árvore e tinha, assim, um monte de Papai Noel. Uma árvore imensa, com um monte de Papai Noel escalando. Como se o próprio Papai Noel estivesse montando a árvore de Natal. Tem cada coisa mais linda que a outra. Tem muita coisa bonita. É muita novidade. Muita criatividade, né? É verdade. Por exemplo, bonequinhos como esse, a gente já consegue comprar até pronto? Já, já consegue. E já há bastante tempo. Assim, meu Natal começa em julho, né? Nossa! É, julho eu já começo a preparar. E já tem coisa para comprar nessa época do ano? Já tem. Geralmente, a gente compra na feira e em maio. Olha só. Já o lançamento. É, lançamento, essas coisas. Maio você já compra. Olha só. Então, daí, julho, agosto já chega. Você já vai começando a trabalhar. E já começa a trabalhar, né? Tem muita novidade esse ano. Eu estou encantada com o bonequinho. Eu achei tão lindo, hein? O bonequinho de neve. Mas são pequenos adereços. Natal, eu acho assim, Luciana, você... Tanto faz você ter um arranjo super bonito como você ter uma pinha ou uma bola, né? Bolas têm bolas lindíssimas. Bolas todas as cores. Mas, eu digo assim, você pode ter uma bola simples como uma bola super, né? Olha que bola rica. Eu acho super rico. Verdade. Tudo trabalhado. Porque você misturando, você vai fazer uma peça bonita, não é? Você não... Natal bom é isso. Tem uma aqui que já... Eu costumo falar que Natal, você até tem que tomar cuidado. É a única época do ano que você acaba quase que deixando a casa brega de tanta coisa que você coloca. Mas, todo cantinho dá vontade de botar uma coisinha. E Natal, você pode abusar. É o que eu sempre falo, né? É por isso que você fala, ah, enfeitou tanta criança que parece uma árvore de Natal. Verdade. Porque ela pode ser enfeitada a árvore, né? O restante é que não pode. Então, eu acho que Natal cabe tudo mesmo. É cada cantinho desse... Ah, eu coloco na minha casa também. Jogar um bimbo. Dá vontade de colocar... Até que... Como é o nome daquela... O festão, dá vontade de até botar de festão assim pela casa inteira. Aí eu vou devagar. Mas pode pôr. Ó, nós vamos fazer uma guirlanda, né? Isto. E esse tipo de guirlanda a gente já compra pronta. Já compra pronta. Então, a ideia é até facilitar a sua vida em casa, porque nem todo mundo tem as mãos que a norma tem. É verdade. Então, a gente tem que comprar até algumas coisas pra incrementar, né? O que a norma vai dar a dica aqui hoje. Essa facilidade que você tem com as pequenas coisas que você encontra nas lojas, mas como você pode dar vida a essas coisas. Então, aqui, ó, nós temos fitas, né? Fitas decorativas com árvore de Natal. Olha só. Tem aqui, essa já é mais luxuosa, né? Eu acho muito bonita. É, meio camurçada. Ela parece um veludo, né? Ela é linda. Muito bonita. E aí você tem bolas. Essa aqui também tá linda, olha só. Essa também é linda. Deixa eu abrir pra você ver. Tá muito, parece a vermelha, só que é... É, só que ela é dourada. Dourada, né? Olha que que tá linda. Ah, e ela é transparente. Linda, né? Olha que coisa linda. Ai, eu fico doida com essas coisas. Esse, esse pinhãozinho, né? Que a gente chama... É, são os pinhões que você acha. Acho que é no chão isso, né? Esse eu joguei um spray dourado, mas você pega no chão. É verdade. Região serrana, a gente consegue ter isso aqui com facilidade. Pessoal que já mora mais na região dos lagos, aí já não tem tanta facilidade, mas encontra também pra vender. Encontra, encontra. Já até com esse tipo de dourado. Já encontra. E você vai usar esses adereços, né? Esses raminhos. Vai ficar uma guirlanda bem grande. Vai. Então, essa guirlanda é uma guirlanda maior, né? Agora, você também pode comprar, se você não quiser comprar uma guirlanda assim, o festão, esse festão mesmo aramado. E você corta o pedaço do tamanho que quer e fecha. Enrola. E faz, é. Faz o círculo. Faz o círculo. Basicamente. Pronto, abriu, né? Como eu abri aqui. E você já tem a base da guirlanda. Essa guirlanda, ela já tem a estrutura de árvore de Natal. Já, já. Ela é aramada. Aramada. E você acha, ele aramado aberto, compridão. Ah, entendi. De dois metros. Então, olha só. Essa daqui, como você compra árvore de Natal, né? Abre e fecha, ó. Aqui também tem isso. Só que, aí fica mais fácil, por exemplo, deixa eu pendurar até assim uma bolinha, para as pessoas perceberem o que eu estou falando, ó. Como se fosse para você pendurar, tá vendo? Só que a guirlanda, geralmente, a gente fixa os adereços. Então, é isso que a Norma vai ensinar a gente a fazer. Você usa, basicamente, cola quente, não é isso, Norma? É, basicamente cola quente. E o que você encontra? Com uma guirlanda dessas, eu posso até prender tudo com o próprio araminho da guirlanda, né? Mas eu prefiro sempre a cola quente, porque você não corre o risco de pendurar e começar a cair, né? Que a hora que a porta... Principalmente, se você tem uma porta de casa externa, aí vento e tudo mais, você tem que tomar esses cuidados. Então, tem que tomar o cuidado. Então, nós vamos deixar você bem curioso para o próximo bloco comercial, que a Norma volta fazendo essa guirlanda já preparada para você, daqui a pouquinho. Estamos de volta com o programa atual e a receita está na mesa. Um delicioso frango com creme de milho de dar água na boca. Faz em casa, os ingredientes são aqueles básicos do dia a dia e eu tenho certeza que se eu fiz, você também consegue fazer. E mais gostoso ainda que o meu. Entre no site atual.tv.br, porque lá você encontra todas as nossas receitas e com foto. Se quiser fazer uma busca, eu quero torta, escreve torta, que todas vão aparecer com foto e com tudo que você precisa. É só acessar e deixar aquele recado que a gente adora receber. E é claro que o atual não para por aqui, tem mais. As lojas Nalim não medem esforços para facilitar a sua vida. E neste mês de novembro, lançou uma nova promoção. Vamos assistir? Bom dia! Ih, que cara é essa? Ué, pai, tá chegando a gente, quer presente. Eu quero uma roupa... Ih, nada disso. Fila, todo mundo de Natal, tô forte. Correta o Natal antecipado, Nalim! Eu quero um vestido. É, bonitão. Melhor agora do que depois, hein? Aproveite para comprar agora em até cinco vezes e comece a pagar só em janeiro. Promoção Natal antecipado. Lojas Nalim, feita pra você. Tem moda masculina, feminina, infantil, calçados, acessórios, cama, mesa e banho, brinquedos e muito mais. Tem presentes para toda a família, com o conforto que você merece e a facilidade no pagamento super especial. Com lojas em Volta Redonda, Barra do Piraí e mais seis no Grande Rio. As lojas Nalim fazem tudo para você. Natal antecipado Nalim. Você compra parcelado agora e só começa a pagar no ano que vem. Lojas Nalim. A loja de departamentos feita pra você. A gente volta aqui com a Norma pra fazer as nossas guirlandas. Gente, nós podemos mudá-las e deixá-las do jeito que a gente quiser, não é isso, Norma? Isso mesmo, Luciana. Tem mil ideias com o mesmo material ou com pouco material, você transforma. Então aqui nós deixamos uma ideia, não tem nada colado não, tá? Só pra... O laço. É. E bolas, flores, espinhas. Então você... Tá só... É, só colocada mesmo. Então agora eu vou modificar... Tirar tudo isso. Ok, ó. E vamos ver uma outra opção pra deixar tão bonita quanto está essa ou mais ainda, né? Essa bolinha. Ó, a gente tira tudo. Vamos desmontar a guirlanda. Então eu vou aproveitar pra ensinar... Voltou a ficar pelada. O laço. Aqui eu fiz um laço duplo, né? Esse laço aqui. E agora eu vou ensinar aqui a fazer um laço pra colocar em cima desse, Luciana. Como que faz, Norma? Então, olha, eu vou usar como se fosse um E. Uhum. E prendo, ó, no meio. Aí eu venho pra trás, parei no meio, vou em cima e volto para a frente. Tá, faz um... É, só isso. Como se fosse o símbolo infinito, né? É, é, isto. Ok. Aqui eu vou dar uma viradinha porque essa fita tem avesso. Então eu virei pra virar para o lado direito. Uhum. Fiz uma rodinha no meio, ó. Ela tem um aramezinho. Tem um arame. É isso que faz com que deixe o laço bem engomadinho, bem em pé, né? E aqui, ó, nós vamos franzir o meio. E esse franzido você... Quer dizer, não dá nó, não dá... Não, não. Agora aqui, ó, eu venho em cima desta, é. Que já está amarrada com fitilho. Fitilho, sim. Aí você compra um fitilho dourado. Dourado. Sempre de preferência na cor do laço, né? Se for prateado, compra um fitilho prateado. De acordo com o que você vai fazer. E fitilho é baratinho. Vem em rolo também. Vem, vem em rolo com 10, 15 metros, então... É legal, você pode até comprar com os amigos, né? As amigas. É. Comprar um rolo desse aí. Dá pra um monte de gente fazer laço. É, pra quem vai fazer... Junta a turma, vamos fazer uma guirlanda de Natal. Exatamente. Aí, é, já compra o material todo mundo junto. Todo mundo faz a sua. Vai ficar um preço melhor. E o que é legal, às vezes eu dando curso, eu vejo... É, eu preparo essa guirlanda. Aí você vem e fala, eu quero fazer uma guirlanda igual. Sua guirlanda nunca vai sair igual, porque cada um tem o seu jeitinho, não é? Então, olha, o próprio que eu amarrei, eu já amarro aqui. O próprio fitilho você tem que deixar... Um pouquinho pra você amarrar atrás. Então, já deu uma vida. Já. Olha que lindo que fica. Linda, 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 linda. E guirlanda, ela tem que ser bojuda mesmo. Tem, tem que ser. Pra ficar, pra dar esse toque especial, ela tem que ficar grandiosa. Muito fácil e muito gostoso. É uma coisa assim... Verdade. Que tal agora, Luciana? Olha, vamos jogar aqui, bonitinho. A gente espeta, joga a cola quente aqui. Tá? Pra fixar. Pra fixar bem. Dos dois lados. Esses produtos já vêm com essa... Com esses araminhos. É, já vem tudo pra facilitar a nossa vida. Isso. E olha só, se eu tenho uma criança, né? Então, o que que eu vou fazer? Olha que coisa mais fria. Vou jogar um Papai Noel... Dá licença. Pode virar. Um boneco de neve. Ai, eu achei lindo. Né? Então, ele iria coladinho aqui também, sabe? Olha que lindo. E pode colocar alguma coisa aqui dentro. É isso que eu ia falar. E você pode colocar uma flor. Você pode colocar algodão imitando neve. Você pode encher de bala pra criançada, sabe? Olha que lindo. Então, eu acho que é uma ideia muito fácil. Garrei aqui. E uma ideia bonita, olha. E... Não, desculpa, Luciana. Acho que eu fiz errado aqui. É que o laço ficou isso. É, o laço ficou de lado. Tá certo, ó. Vamos ver aqui. O laço sempre tem que ficar em cima. É, o laço... Você até pode colocar de lado, se eu tivesse feito uma parte aqui só, bolas, flores e tal, e jogaria um laço de lado também, dá um efeito bonito. Mas olha que linda, gente. Posso jogar bolas aqui dentro também. Quer dizer, então, vocês viram que é muito rápido, né, Luciana? É uma coisinha assim, um minuto. É só usar a criatividade. Tá vendo? Você consegue transformar e fazer um enfeite de Natal lindo. E de acordo com a sua... Com a... Com o seu gosto. Quer dizer, a mesma guirlanda, nós demos duas ideias aqui, fáceis, rápidas, né? Com... Tem um telefone, Norma, que você possa dar. É, 2523-0965 ou 9995-9328. Ok. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Com certeza você já está convidada para fazer outras coisas de Natal. Vai ser um prazer imenso. Até a próxima. Muito obrigada. Gostou? Então já entra no ritmo do Natal. Está chegando. E você merece. O atual Mais Uma Vez vai ficando por aqui, mas amanhã nós estaremos de volta a partir de meio dia e quinze. Assista agora o SBT Jornal.